Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto Jogada, meu nome é Noutri Guarantes, eu tenho gravado vídeos sobre análises que eu tenho feito com notícias do cotidiano nacional e internacional usando aqui esse tabuleiro que usa a mandala do sistema jogada, que é uma ferramenta para gestão de projetos, para analisar as notícias do mercado, as notícias da política, as notícias da geopolítica e tentar com isso gerar informações úteis para decisões do cotidiano e essa semana eu tenho feito aqui uma inerção sobre a candidatura, a corrida eleitoral no Brasil e as candidaturas que estão disputando o pleito e ontem, hoje na verdade, acabou de ocorrer a entrevista com o ex-presidente Lula no Jornal Nacional e essa entrevista, ela traz para a gente aqui um tema que é quase que estrutural no Brasil do ponto de vista da nossa atuação no sistema mundial, no resto do mundo, como os outros países do mundo nos veem e essa questão é sobre a personalidade do Enneagrama 7, a personalidade brasileira que tem uma relação muito importante com a maneira com o mundo e a função que o Brasil exerce no mundo e o caso do Lula como um articulador, um negociador, como um orador, como um vendedor em todos os casos um exemplo de características que o mundo vê no brasileiro então, o brasileiro é um, para o mundo, é um solucionador de questões enroladas, né, o brasileiro o migrante brasileiro no exterior normalmente é valorizado por coisas assim também são pessoas de alto astral, né, divertidas, são pessoas que têm um carisma, um brilho e essas são as características do Enneagrama 7 e essas são as características do brasileiro em geral, né, dentro do cenário, da perspectiva internacional, né, que cada país tem, né, então, por exemplo, a Rússia tem hoje um presidente que também tem a mesma personalidade do país que é o Enneagrama 8 e isso também explica um montão de coisas sobre a Rússia e também explica por que o Putin, assim como o Lula, tem essa popularidade bastante resistente, bastante resiliente dentro do seu país, do seu eleitorado mas o tema de hoje é sobre o Enneagrama do Brasil e o Enneagrama do Lula e a ficha técnica desse Enneagrama tá aqui, eu tô mostrando pra você e ela se define pela configuração de mais inteligência mental, a emocional, a inteligência de apoio e a inteligência prática é a que fica em terceiro plano que fica reprimida nesse tipo de personalidade o vício é a gula, a emoção da gula e a fixação mental é o charlatanismo é a verborragia como um instrumento de até de gerenciar a emoção das pessoas com quem ele tá interagindo e também uma ferramenta, né, a palavra é uma ferramenta pro tipo 7 uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de negociação uma ferramenta de abrir portas e o Lula certamente é um caso de um gênio internacional no uso da palavra da palavra oral principalmente, né e ele, pelo olhar do sistema jogada o número 7 no sistema jogada é a casa dos produtos é a casa da previdência também é a camada da previdência, que é a camada financeira da Mandala e a casa ótima desse tipo é a casa 7.7 é o portfólio, né, a carteira de ativos por isso que os 7 são, então eles gostam de apresentar uma grande visão, uma grande ideia de vender uma grande ideia pro mundo e essa grande ideia, essa grande jogada deles é normalmente o que eles colocam nessa casa, né, o portfólio deles é a carteira de ativos, é o grande projeto deles, né campos de domínio, marketing, vendas, design de produtos comunicação, negociação, empreendedorismo e todas as casas da casa 7 todas as camadas tem um patamar de produto, né desde a venda que é o produto no nível comercial que o produto do vendedor é a venda mas até no nível empresarial o produto do empresário é a empresa é as ações da empresa é o equity é o é a fatia do capital social que ele abre pra outros investidores então é essa essa é a a grande virtude a grande característica mas também é tem um lado negativo isso e e e esse lado é quando o vendedor ele é ele passa a ser um vendedor por vender e não tem muito o que vender né aí o vendedor passa a ser um vendedor do mal o que é o vendedor do mal? é o estelionatário é o o golpista é o cara que que realmente é é um excelente vendedor mas ele não não tem a habilidade de construir uma solução uma entrega de solução ele 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 gosta só de gerar uma venda daquele momento de interagir com uma pessoa e bater um papo com ela como se fosse um 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 flerte né uma sedução e ganhar o dinheiro e dali é sair fora é porque não vai realmente resolver o problema da pessoa né às vezes deixa um prejuízo então esse vamos dizer essa seria a sombra do tipo né e o que aprendemos com eles e por que sofrem eles têm a flexibilidade o jeitinho a improvisação a criatividade a habilidade de viver de maneira leve e a alegria de viver e por que sofrem fogem de situações em que se sentem presos fogem de compromissos de responsabilidade dificuldade de concluir o que começam é e por que que é importante a gente falar do Enneagrama é quase que por uma questão de interesse nacional porque o o Enneagrama explica o passo a passo e as vamos dizer as chaves mentais da evolução de todos os tipos de personalidade e e ele tem uma forma muito lógica muito clara e matemática e precisa e geométrica de pra explicar tudo isso mas o básico é que ele ele explica o homem como um ser que tem três cérebros e dentro dessa cibernética neural aqui o que acontece é que existem nove tipos de homem onde uma inteligência manda uma é de apoio e uma é reprimida e isso gera nove combinações e o caso dos sete é esse caso onde existe três pontos de mental dois emocional e uma de prática e e e como o que o que que isso interfere implica na forma de ser desse tipo ele passa a ser um tipo que sempre vai usar essa habilidade criativa essa inteligência mental junto com a emocional pra não ter que desenvolver a prática né e isso é a definição de um de um de um experimentário por exemplo é um cara que que desenvolveu só essa habilidade de lábia de comunicação pra chegar nessa nessa solução da venda nesse resultado emocional satisfatório de conseguir é conseguir vender pra pessoa né prometer pra ela uma solução mas entregar mesmo é não 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 vai ser satisfatório né ou vai ter algum problema ou vai demorar e isso é o o perfil do desse arquétipo pra essa vamos dizer pra esse sistema aqui que analisa os arquétipos no trabalho no ambiente corporativo educacional organizacional e as funções que eles exercem certo então no caso do Lula ele é muito interessante pra gente estudar essa questão do 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 bom uso da da palavra oral da maestria dessa essa palavra e da capacidade que alguns seres humanos possuem de usando a palavra conseguir praticamente fazer aquilo o verbo virar matéria virar virar algo físico então o poder do Lula de falar e de comunicar as visões dele e fazer aqueles aquelas coisas virarem realidade é o caso de um ser humano que alcança esse poder onde a palavra o domínio da palavra é tão apurado que a palavra define o mundo a realidade física das coisas o mundo material só que essa essa magia vamos dizer assim ela não acontece num estalar de dedos esses recursos eles vão vir de um de um lado vão ter um preço e e aí toda essa visão essa promessa que é feita ela precisa virar de fato alguma alguma realidade material que seja sustentável e eu acho que é aí que que esse encontro limite desse poder que o Lula consegue exercer ou conseguiu exercer na carreira dele como político porque ele consegue com esse bom uso da palavra até mobilizar o país em torno de projetos e noções que desenvolvem o país desenvolvem o país economicamente e tudo mais mas por um por um uma certa limitação desse desse projeto ou dessa desse nível técnico dessa parte prática ser um pouco básica esse movimento acaba não não conseguindo ser sustentável porque termina virando o que se chama o voo de galinha que é uma uma questão aí da nossa economia quase um uma questão problemática né da nossa economia uma questão crônica de um país que não consegue mais crescer de um modo sustentável e sim em pequenos saltos e e essa 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 verdade né ela acaba se confirmando até pelo fato de que o de que o Lula está aí tentando ser presidente mais uma vez né porque esse 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 as promessas que ele fez da primeira vez elas elas é agora precisam ser novamente repetidas né ou seja o país não conseguiu entrar num movimento estruturante que é de alguma forma é evitou a necessidade da sua volta né ou seja é o o efeito da palavra ele ele até consegue movimentar as coisas e até consegue é virar essa matéria essa essa transformação real mas essa matéria essa transformação real consegue depois é repetir manter esse ciclo vivo de energia é girando e eu acredito que que a resposta certa é que não por quê porque apesar da Globo não ter questionado isso eu acredito que a gente nunca vai viver num grande veículo de comunicação alguém frontalmente questionando Lula é sobre a a o grande vazio de projeto que foi fazer a copa no a copa do mundo no Brasil né eu sei que tem uma parte dessa questão que é que é um sorteio né mas se o se o presidente do país falar que não é a hora de fazer uma copa nesse país é ela não acontece né então é a gente tem que ver o que que levou o Lula a achar a boa ideia fazer a copa e e aí o que que responde dessa questão é justamente o o o a ideia de trazer a copa que é uma grande festa e um evento que que alegra as pessoas e tudo mais é paixão do brasileiro sendo a copa é é óbvio que isso poderia é fixar o Lula na memória do brasileiro né então isso é um um fato óbvio agora é mais que isso também tem aí obras e obras pra todos os amigos é da política que 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 fazem parte né dessa dessa é dessa dessa é estruturação aqui de bom uso né da palavra pra pra como como ferramenta de poder né e a palavra ela só tem poder porque é ela é ouvida e entendida por pessoas né então aí pra chegar a ter todo esse poder na verdade a palavra só só é poderosa porque é essas pessoas né que são o apoio do de um político poderoso estão lá e elas também é depois que ajudam ele a chegar lá querem cobrar a conta né da ajuda e aí é que é aí é que vem a roda do poder e e que ela faz essa engrenagem girar porque com a copa se produziu aí um um uma correria uma correria de 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 construtoras e licitações e gestão de recursos públicos e tudo passando e depois as coisas atrasando e aí quando começa a atrasar é isso é uma coisa de todo de todo é de muito muito característica né do brasileiro e do tipo sete né deixar as coisas para a última hora e aí quando essas coisas vão para a última hora os preços de tudo vão ser mais caros é óbvio e aí na hora com essas licitações e essas execuções de obra tudo saindo mais caro é óbvio que isso ia cair no TCU e aí é óbvio que isso tudo ia virar depois é é vira uma conta e é uma responsabilização sobre essas é sobre essa vamos dizer essa festa né com o dinheiro público ah mas nem todo nem tudo foi dinheiro público porque tinha dinheiro privado e tal é verdade é verdade tinha dinheiro privado e tudo mais mas será que era essa mesma prioridade que o país né e aí historicamente olha lá como como a a história é é é ela ela na verdade o que pode dar errado irá dar errado né não mais do que seis anos depois da copa é um evento que só acontece uma vez no século vem pro Brasil não não é um evento esportivo é a pandemia e aí a gente é sente a falta dos hospitais que que o o ronaldo fenômeno falou que que não dava pra fazer é hospital e copa ao mesmo tempo né ou fazia estádio pra copa ou ou hospital então aí é veio essa conta e é óbvio e é óbvio que a Globo nunca vai perguntar pro Lula se a copa foi um sucesso ou foi um fracasso porque os os anunciantes da copa e do futebol e tudo mais e a própria Globo é detentora dos direitos do futebol e o futebol é o aliás o Brasil é do futebol né é o país do futebol então é nesse sentido mais mais precisamente que nós somos o país do futebol é porque o futebol enquanto é enquanto cultura e e do do pão e circo né e da e dessa vamos dizer terra do nunca Peter Pan é ela ele é uma uma religião é uma cultura é unânime e e também assim que o Brasil que o mundo é o mundo vê o Brasil né então é nesse sentido o o Lula permaneceu na minha opinião né nessa entrevista é o mesmo ele ele não apresentou nada de 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 novidade em relação a esse vazio de projeto né que que se transformou na copa e que engoliu o Brasil porque depois de construídos os estádios aí vem as as investigações de tudo e depois de engolir do Brasil é é saiu desse buraco um um governo autoritário que é deixou o país é a deriva no meio de uma pandemia e aí com isso a gente teve 11% das mortes tendo apenas 3% da população do mundo então esse foi o preço da copa no fim das contas se a gente se a gente pensar com responsabilidade de juízo né e e isso é a a a no 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 meu ponto de vista né como analista aqui desse desse ferramental é o motivo pelo qual não dá pra gente votar novamente num um governo num um é um partido né que deixou esse legado o legado da copa foi a gente chegar nesse governo né ter essa destruição da nossa economia né da nossa imagem e e no final saímos no zero a zero porque economicamente hoje o Brasil voltou pros números de 2010 que que foi onde terminou o governo Lula né perdemos a década e e no futebol né a gente levou 7 a 1 do da Alemanha né então e muito muito é cabalístico isso né toda essa história aí que a gente passou e o futebol o placar né o o tarô da da do da caixinha de surpresas do futebol nos deu um 7 a 1 né um evento raro né numa copa ainda mais contra a seleção brasileira mas é porque é quando o brasileiro não entende aí o oráculo o futebol traduz o que que o brasileiro de fato fez com a copa né fez um um 7 a 1 contra si mesmo e e é isso aí em 7 anos a gente conseguiu produzir um um ano né de de PIB e a economia a década foi perdida por causa da copa e e cá estamos perigando é reeleger esse vazio né que 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 enfim só nos fez andar em círculos né e isso é uma uma característica aqui do 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 ponto 7 que é um ponto que fica bem no final da espiral da mandala né quando eu olho aqui o o o o o desenrolar dessa mandala o número 7 a camada 7 vai vir voltas e voltas depois né e isso tem muito a ver também com com a a estratégia que o Lula revelou né ele confessou isso ao vivo quando ele fala que quer deixar uma pulga atrás da orelha ou seja que ele não não gosta ele acha errado revelar todas as estratégias todas as intenções porque na política se você faz isso é um erro né você revelar os seus próximos passos e e isso é muito verdade é muito correto por um pensamento mais mais maquiavélico da política né uma política com uma perspectiva de um cálculo de poder mas no meu último vídeo eu falei um pouco sobre o poder da quarta camada aqui né e como Platão explicava que os filósofos é que que deveriam reinar né e como que é o próprio Bolsonaro foi eleito com com o sucesso de um livro do Olavo de Carvalho né revelar suas intenções é um 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 gesto por mais que politicamente não é inteligente pelo jogo de poder mas quando você revela e publica e publiciza ele é dentro desse jogo de poder é você também pode utilizar isso como um instrumento né porque porque você pode não não ir sozinho pra cima do que você pretende ir se você publica isso e divulga isso por um bom tempo né então além disso isso é mais coerente com a ideia de que somos uma república né então na república no regime republicano os problemas públicos as questões públicas elas têm que ser e estar públicas né e esse gesto de não responder ou de não revelar até mesmo falar isso na revista Time que o Lula fez é é um gesto que tem aí um pouco esse traço de de ser uma espécie de um cheque em branco né ou seja algo que 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 precisa vir da confiança né do 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 povo nesse líder e e nesse momento a gente já não está mais num um ano de 2006 né onde o Brasil estava no primeiro governo Lula estava as coisas estavam melhorando e dava para dar essa confiança né nesse momento não é nem questão de desconfiança com o Lula mas que o Brasil não não aguenta outro passo no escuro né então a gente precisa interrogar muito bem é entrevistar muito bem quem são os nossos candidatos a resolver esse problema né porque a gente precisa ter certeza né a gente não não tem outra vida outro país pra de de reserva pra pra caso algo dê errado a gente só tem então é essa essa incerteza que o Lula obriga todos a conviver ela não é muito boa pra 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 viver as pessoas né a gente tá vendo aí um ano economicamente muito arrastado muito por causa disso né ninguém nenhum país nenhum investidor tá tomando decisões é por que porque não se sabe o que vai ser do Brasil né então principalmente essa questão do petróleo tudo e então essa essa é uma característica extra aí que que eu acho que também precisava ser comentada né processo seletivo da 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 democracia ele é um processo que que ele é como ele é pra maximizar a inteligência coletiva da da decisão democrática né aí quando alguém resolve não falar suas intenções seu plano de governo não em debate é e começa a normalizar isso o país sofre porque vai andar no escuro o investidor não vai investir nesse país e aí o juros tem que subir os dólares podem fugir e aí a economia fica amarrada né então essa esse é o preço né de 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 não é esse é o preço de 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 trabalhar com essa estratégia né e não é e não abrir muito não revelar suas suas cartas suas intenções e não ser assertivo né esse é o preço desse dessa dessa ambiguidade estratégica né e então é essa essa ressonância que o Lula tem com o seu eleitorado ela com certeza vai manter o eleitorado o Lula é um tanto estável mas por outro lado ela hoje né depois aí desse período que a gente teve eu acho que hoje a gente reelegeu Lula sem sem ter evidências de evolução né e apesar de tudo que aconteceu eu acho que seria um grande erro histórico pro Brasil né por é por perdoar um erro um erro colossal que foi a Copa do Mundo né com seu vazio de projeto econômico social estratégico né e seu desequilíbrio econômico financeiro e principalmente o seu passivo jurídico que ficou pra depois que foi o grande problema que travou a política e que nos custou aí esses últimos sete anos perdidos então fica aí essa análise do sete a um né estamos aqui 2022 mas ainda estamos lidando né a Copa pra gente a conta da Copa ainda não acabou né ainda não acabou e o próximo governo ainda vai resolver esse problema e a gente ainda tem que ficar discutindo quem será esse governo né então essa essa é a a armadilha do do Peter Pan né da terra do nunca né que que é o país do futuro e e que acaba sendo esse país da da do atraso né então é essa é a análise aí que eu que eu faço sobre um candidato que está liderando as pesquisas e que tem hoje as maiores chances de de conduzir o futuro do país sendo que ele já conduziu esse futuro a um buraco então é se você quiser aprender mais sobre o Enneagrama e como usar o Enneagrama pra fazer análises conjunturais ou estruturais de empresas de equipes de carreiras é a formação Playmaster vai estar em promoção ao longo do mês de setembro pelo mês independência com 20% de desconto então aproveite você também ganha as os outros cursos do curso jogada o livro na jogada então deixe seu comentário seu like seu sua curtida assine o canal e por hoje é isso obrigado por assistir até o próximo vídeo tchau tchau